Música Tô a pé da maré desse verão Espera pelo entardecer Mergulha da profunda sensação E goza desse bom viver Bom viver graças ao calor do sol Benfeitor dessa região Natural da jangada do queiral Um pescador de cor azul Bela visão Cartão postal Sabor do mel Ficor do sal Colores da pena de pavão Cenas de uma vibração total Oh, 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 oh Oh, 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 oh fool Eu penso em nós, pobres mortais, Quando os verões, verão nossos Horários fãs, Fãs desses céus, vão as luz. Tomar pé na maré desse verão Esperar pelo entardecer Mergulhar na profunda sensação De gozar esse bom viver Bom viver graças ao calor do sol Perfeitor dessa região Natural da jangada, do coqueiral Do pescado, de cor azul, bela visão Cartão postal, sabor do mel, vigor do sal Flores da pena de pavão, cenas de uma vibração Flores vivas, eu penso em nós Pobres mortais, mãos verão Verão nosso Olhar em todos, mãos desses céus Não Estou em todos, mãos verão Tchau, tchau.